Estamos de volta com receita do dia. Hoje teremos uma receita de bacalhau desfiado ao forno com batatas. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Bacalhau combina com batata e com creme de leite, não é mesmo? Pensando nisso, preparei esta receita com bacalhau que além de ser feita com poucos ingredientes, fica muito gostosa para servir em qualquer reunião familiar. Veja aqui no receita do dia como fazer bacalhau desfiado simples e saboroso com alho poró, creme de leite e batata. Ao longo da receita indico algumas dicas e sugestões de preparo, para que você possa adaptar este prato de acordo com as suas preferências. Confira também o passo a passo em fotos e não hesite em preparar esta receita de bacalhau desfiado ao forno com batatas que agrada a todos. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer bacalhau desfiado ao forno com batatas? Em primeiro lugar precisamos preparar o bacalhau. Para agilizar o processo recomendo usar bacalhau desfiado ou em lascas já de salgado. No caso de você usar bacalhau salgado, não esqueça de deixar ele de molho por 1 a 2 dias antes de fazer esta receita com bacalhau, trocando a água por 2 a 3 vezes por dia. Neste caso usei bacalhau em lasca salgado e deixei ele de molho por 1 dia e meio, trocando a água 2 vezes ao dia. Depois de conseguir o seu bacalhau de salgado, desfie o bacalhau com as mãos e reserve. Aproveite também para separar as espinhas e peles do bacalhau, assim será mais fácil cozinhar ele. A parte descasque as batatas e corte em palitos pequenos, como na foto. Enxágue e escorra água. Em seguida você pode cozinhar as batatas de 3 formas diferentes, 1 numa panela com água e sal, 2 assadas no forno ou na air fryer, 3 fritas em óleo. No caso de querer assar as batatas no forno ou fritar, não esqueça de secar bem elas com um pano prato ou papel absorvente. Neste caso assei minhas batatas na air fryer. O processo é o mesmo que no forno, seque as batatas com um pano de prato ou papel absorvente. Tempere com um pouco de sal e coloque na air fryer nos 180 graus Celsius por 15 a 20 minutos, mexendo a meio do tempo, até ficarem douradinhas como na foto. Não coloque demasiadas batatas assando de uma vez, o ideal será assar por duas ou três vezes. Enquanto cozinhe as batatas, prepare um refogado de alho poró. Para isso coloque no fogo baixo uma panela grande com o azeite e quando estiver quente, coloque o alho poró picado. Deixe por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até o alho poró amolecer. Se preferir, pode colocar cebola picada no lugar do alho poró. Adicione o bacalhau no alho poró e suba o fogo. Deixe cozinhar por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até o bacalhau soltar toda a água e ficar sequinho. Depois tempere com sal e pimenta a gosto, coloque o creme de leite e baixe o fogo, para não perder a cremosidade. Misture o alho poró e bacalhau com creme de leite e retire do fogo. Coloque as batatas já cozinhadas e também metade do queijo parmesão, e misture tudo muito bem. Transfira seu bacalhau cremoso para uma assadeira, alise com uma colher e polvilhe o restante parmesão. Se quiser, decore com pedaços de alho poró, pimenta moída, farinha de rosca ou outro ingrediente da sua preferência. Leve ao forno alto, 200 graus Celsius, por 10 minutos ou até dourar. Depois disso pode servir seu bacalhau desfiado com batatas ao forno simples. Acompanhe com uma salada de folhas e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita de bacalhau desfiado ao forno com batatas e está procurando mais receitas com bacalhau desfiado, sugerimos que entre em nosso canal e divirta-se. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer bacalhau desfiado ao forno com batatas. Meia quilograma de bacalhau, meia quilograma de batata, um alho poró picado, uma xícara de queijo parmesão ralado, três colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo, uma caixa de creme de leite, 200 gramas, pimenta do reino, sal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo.